José Ribeiro Filho, o cangaceiro Zé Sereno. Nascido em 22 de agosto de 1913, na Fazenda dos Ingrácias no município de Chorrochó, no estado da Bahia. Era filho de José Ribeiro e de Dona Lídia Maria da Trindade. Entrou para o cangaço no início de 1931, supostamente porque a polícia havia agredido a ele e seus irmãos, pouco tempo depois tornou-se homem de confiança do rei do cangaço, formando um pequeno sugrupo e passando a agir sobre orientação de Lampião. Estava no bando que travou o combate da Lagoa do Mel, no povoado Baixa do Boi, município de Paulo Afonso na Bahia, em 24 de abril de 1931, onde veio a ser mortalmente ferido o cangaceiro.fino II, o irmão mais novo de Lampião. Zé Sereno, esteve presente junto com sua esposa Sila, onde houve o massacre na Grota de Angicos, onde mataram Lampião e Maria Bonita e mais nove cangaceiros, sobre o comando alagoano do tenente João Bezerra. O cangaceiro e sua companheira Sila conseguiram sair ilesos do massacre, e não foram atingidos pelas balas. Anos depois em uma entrevista, falou que tentou alertar Lampião dos perigos que se aproximavam, e também de uma possível traição do coiteiro Pedro de Cândido, com suas perguntas suspeitas. Tchau.